Estimados noivos, prezados, senhores pais, avós, irmãos, padrinhos, caríssimos amigos, senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu sou Marçal Moran, sou celebrante deste casamento laico, ou seja, casamento social sem orientação religiosa. Com origem na França, surgiu na Idade Média, foi instituído no Brasil com a Constituição de 1891, é válido e reconhecido em todo o território nacional. Passou por várias emissões e faz parte da atual Constituição Brasileira de 1888, artigo 226, parágrafo 2º. Observadas as prescrições legais quanto ao rito do matrimônio secular, portanto, este matrimônio é válido e reconhecido em todo o território nacional. Inicialmente, compartilharia com os presentes um pouco da história deste querido casal. Conheceram-se no último ano da faculdade, tiveram o primeiro contato, depois com o professor pediu um trabalho em conjunto. E aí, ficaram no mesmo grupo, onde estão juntos até hoje. Senhoras e senhores, estes jovens iniciaram um sonho de amor. Pelos caminhos da vida, se descobriram e se elegeram, assim unidos por pensamentos e sentimentos. Estarão unidos pelo coração e pelos erros do matrimônio, atentos à sabedoria profunda desta verdade e de sua recídua. Unicião, nesta tarde, com o marido e mulher, que este sagrado momento de vossas vidas seja eternizado em ações e pensamentos, trazendo aos vossos dias o frescor, o lirismo e a poesia deste novo tempo. O tempo passará e vos lembrareis da promessa empenhada no dia de hoje. Que sejamos testemunhas desta promessa por toda a vida. Que neste ato seja afirmada, diante de vossos pais, padrinhos, testemunhas, a promessa de amor, verdade, respeito, fidelidade, compreensão e alegria. Que seja eterno o amor que há em vossos corações, conhecedor do segredo da eternidade, assim como a imensidade que há dentro da verdade. O amor é a força que atravessa séculos, que tudo move e ilumina. Estimados noivos, neste momento, lhes é dada a palavra, para que possam, de livre e espontânea vontade, firmar vossa sincera intenção de unir vossas vidas, para que sejam a personificação do amor. Alexandre de Moraes, amado filho de Doralice de Moraes e Rolando de Moraes, diga em voz alta e na língua pátria. Diga em voz alta e na língua pátria. Eu, Geisa, Xuxu Angareta. Douti, Alexandre de Moraes. Douti, Alexandre de Moraes. Meu marido. Meu juramento. O meu juramento. De ser fiel. De ser fiel. A alegria e a tristeza. A alegria e a tristeza. A saúde e a doença. A saúde e a doença. A saúde e a doença. A saúde e a respeitamento. Por todos os dias da minha vida. Por todos os dias da minha vida. A tradição de oferecer e receber a aliança surgiu entre os velhos e os romanos. Simbologia trazida de um costume hindu. De usar o anel para simbolizar o casamento. Os romanos acreditavam que no quarto dedo da mão esquerda passava uma veia. Veia da mônia. Que estava diretamente ligada ao coração. Confirmar esta renovação de compromisso que manifestaram. Oferecendo e recebendo o símbolo do amor eterno. Que estas alianças o recordem para sempre. A promessa empenhada na tarde de hoje. 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 Obrigado.